E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer uma super dica com vocês para o concurso de PAEI. Simbora lá? Vamos lá! Olha aí, a questão de hoje é uma questão de múltiplos, tá? Questãozinha de múltiplos bem legal para a gente arrebentar e múltiplo é algo que vai estar presente. Opa, trago aí. Múltiplo é algo que vai estar presente na sua prova. Presta atenção, tá legal? Então, mudei aí. Minhas redes sociais. Aqui está o meu Instagram. Meu Instagram. Troco o like, sigo de volta, quer falar comigo? Redes sociais. E a minha página no Facebook, que é a prof.renatooliveira. O canal no YouTube é esse aqui, Matemática para Passar. Esse é o canal do YouTube. Esse é o meu canal no YouTube, Matemática para Passar. Inscreva-se e ative as notificações. Show? Então, agora vamos para a questão. Ó. João coleciona figurinhas de um álbum. Em determinado momento, ele conta as figurinhas repetidas e chega à conclusão de que a quantidade é um número múltiplo de 14. Correto? Múltiplo de 14, compreendido entre 100 e 120. Então, é um múltiplo de 14, compreendido entre 100 e 120. Aí ele pede a soma dos algarismos, que representa o número de figurinhas repetidas. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Vocês têm que ficar muito ligados na prova, porque eles estão colocando diversas questões, pessoal, pedindo a soma dos algarismos. Aí não é a resposta, tá? Primeira coisa. É um múltiplo de 4, vou botar assim, entre 100 e 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar um múltiplo de 4 entre 100 e 120. Sem problema. Múltiplo de 4 não, perdão. Ah, Renato, já estava ficando doido. Quer me deixar maluca. Não. Aqui, ó. O inimigo tentou agir, mas nós vamos quebrar ele. Então, ó. É um múltiplo de 14 entre 100 e 120. Como é que nós fazemos para achar os múltiplos de qualquer número? Nós pegamos o número, no caso é o 14, e vamos multiplicando pelos números naturais. Por exemplo, 14 vezes 2 é 28. Após eu fazer essa conta, eu vejo se o número que eu desejo está entre esses caras. Então, eu vejo se 28 está entre 100 e 120. Não está. Aí eu vou de novo. 14 vezes 3. 14 vezes 3 dá 42. Aí eu vou ver se 42 está entre 100 e 120. Não está. Depois do 3, eu vou para o 4. É óbvio que você poderia ir mais acima, mas eu estou indo aqui no passo a passo para você não se enrolar. Então, 14 vezes 4 é 56, né? Aí eu vejo se 56 está aqui em cima. Não está. Agora eu vou 14 vezes 5. 14 vezes 5 dá 70. 70 não está aqui dentro. Porque tem que estar aqui dentro o número, né? Agora, 14 vezes 6 é 84. 84, pum! 84 não está aqui dentro. Então, não vai rolar. Agora, 14 vezes 7. 14 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Está chegando, hein? Vai 2,98. 98 não está aqui dentro, ok? E agora eu vou 14 vezes 8, né? 14 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. Opa! Opa! 112. Ó, 112. Atendeu. Ele está aqui dentro, 112. Até botei aqui. 112 está ali dentro. Então, qual é a quantidade de figurinhas? Deixa eu fazer aqui a divisória. Qual é a quantidade de figurinhas, galera? A quantidade de figurinhas... É 112. Porque é o múltiplo de 14 que está ali dentro. O próximo múltiplo de 14 não vai estar. Porque é 14 vezes 9 que vai passar. 9 vezes 4 vai dar 126. Já passa. Então, a quantidade de figurinhas é 112. Só que ele pediu a soma dos... Apertei aqui. Vou provar. Só que ele pediu a soma dos algarismos, né? A soma dos algarismos vai ser 1 mais 1 mais 2, que dá 4. Meu gabarito é a letra A. Marco o V da vitória. O que estava lá dentro era o 112. Show? Então, esse é o método para você achar os múltiplos que estão ali. Show de bola? O único que está é o 112. Sempre só vai ter 1. Não adianta. Sempre só teremos 1. Não adianta você tentar buscar outro. Tá legal? Show de bola? Então, vamos ver. O recado que eu tenho para vocês é a nossa revisão final, pessoal. Revisão final. Nesse Dia Internacional da Mulher aqui. Parabéns a todas as mulheres. Desejo muito sucesso e muito mais respeito a vocês. Eu acho que é o que vocês precisam muito mais. Tem muita gente que vacila demais. 40 questões de matemática. É a nossa revisão final. É a melhor revisão final de matemática para esse concurso. focado na tua banca. Ontem, por exemplo, vocês já viram aí uma parte. Não sei se você viu o vídeo. Ontem teve uma parte. Nós liberamos uma parte. Duas questões da minha parte. Então, está sensacional. 40 questões de matemática. Mas se nós parássemos por aí, essa já seria a melhor revisão final. Nós fomos além. De bônus, 20 questões de português. De bônus, 20 questões de português. Qual o seu investimento, galera? Vamos lá. Qual o seu investimento? Correto? Se você fosse só nas 40 questões, seria 79,90. O valor do investimento do português é 49,90. Os dois juntos, totaliza. Os dois juntos dão um total de 129,80. Mas nós estamos no terceiro lote. No terceiro lote, esse valor de 129,80 não existe. Porque o valor, na real, é 64,90. Então, aproveite. Onde eu consigo isso, Renato? Meu Deus, essa revisão final eu preciso. Estou aí quase, basicamente, uma semana da prova. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link para você se inscrever. E já vai direto lá para o site. Show de bola? Então, estou te aguardando no nosso Aulão da Premonição. Pai! Show de bola essa revisão final para você arrebentar. Está muito legal. Show? Deixa eu voltar aqui para mim, para me despedir. Então, gente, essa foi a nossa dica. E eu estou te aguardando no nosso Aulão da Premonição. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.